E a respeito do atual presidente, ele corre algum risco aí de nas campanhas ser atacado por alguém ou da saúde mesmo ou não? Tudo certo. Na verdade, eu vou te contar um negócio, ele só tem que tomar cuidado nessas motocicletas dele aí, porque naquele meio não vai ter toda a vida uma pessoa só que está do lado dele. Sempre que pode ter alguém que pode trazer, ele usa colete, se protegendo, mas não protege a cabeça. Então, ele tem que tomar cuidado sim. O risco é iminente 24 horas para ele. É mais para ele que para o Lula, você quer saber. Ah, entendi. O perigo é mais para ele que para o Lula. Nesse sentido, é. Mais para ele que para o Lula. Agora, escuta o que eu estou dizendo para você aqui agora. Às vezes, quando o pessoal fala, ah, você é puxar saco. Não, eu não sou puxar saco. Nem de um, nem de outro. Eu faço previsão. É o que eu faço. Escuta o que eu vou dizer para você aqui agora.